Onde há fumaça, eu vou pelo céu, mando pirata direto pro réu. Pode imaginar, não me conformei com a sua escapada. Chegou que tá um pra lutar contra o mal, enfrentar um pouco embora lá em alabasta. E aí galera que tá de bobeira, tudo bem com vocês? Está começando mais um de bobeira em sequência com a parte 3 da Garota que Sabia Voar, capítulo 1 do Game Over Squad. Vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Chama a galera pra colar, pra gente chegar até 40 mil inscritos. Cola no site roxo pra acompanhar as lives e me segue nas redes sociais. Se inscreve no meu canal de rap, link na descrição. Bora lá, 3, 2, 1 e é nóis. A cara dela tadinha, mano. Correu com a mão sangrando. E ela, eu vou lá falar com ela. Deus é tudo. Pague uma providência, a velhice vai chegar. É bolacha. Não é bolacha não, caraca. Na verdade, sabe o que que é? Come. Vai fazer a maior diferença. É a mesma coisa. Tá escrito biscoito no pacote, mas dane-se. Mano, eu não sei fazer nada. Por que eu sou assim? Eu só sei gritar e quebrar coisas. Quero dar discurso de família e parece que eu nem sou da minha. Mófita. É isso aí mesmo. Você não encaixa com nós. Parece adotada. E nem é porque nós é preta e você parece feita de leite igual gente chique. É que você é corajosa, mano. Você deu o papo reto, Galáxia. Nós é tudo covarde. Nós não temos essa moral de dar a cara a tapa para correr atrás do sonho. Mas você tem. Se um de nós vai salvar a família, é tu mesmo. Eu boto fé. Você não vai esquecer dos pobres quando for deusa não, hein? Rechou. Ah, gostei, gostei, gostei. O grande dia. Ah, mano. Sério, sério. Que porra, porra, porra. Eu devia dizer bom dia, mas é um péssimo... Mas o dia é péssimo. Mas o dia é péssimo. Todo ano é isso. Sou obrigado a acordar essas horas da manhã, velho, como se a velha acordasse tarde, né? Mas vamos lá. Olha o Gandalf ali. Muito bem, boa referência de Gugendorf, na verdade. Classificação anual dos jovens players. É meio vibe, meio Black Clover, né? Pode pá. Sou obrigado a acordar essas horas da manhã para ficar dando runa para pirralhado irritante, barulhento e fedorento. Eu não tenho mais idade para brincar de babá. Meus filhos já estão tudo criados. Ah, olha aí, ó. Afonso Padilha, aquele abraço. Vamos finalizar essa jossa rapidinho. Meu saco de aturar criança é igual o meu tempo de vida. Está acabando. O único feiticeiro arcano da vila do vilarejo da lama. Tão jovem quanto simpático, como você pode ver. Os sonhadores de plantão. Aí já pode ir tirando o cavalinho da chuva. Isso aqui é vida real. Não é fantasiarão. Vocês vão escolher as três opções da classe que eu vou avaliar usando magia e é isso. Se sua classe do sonho não for uma opção, ninguém liga. Ah, não. Ninguém liga. Aí os caras falando. Eu achei que fosse... As classes vêm de acordo com as capacidades e vocês já têm e desenvolveram até hoje. Então, é óbvio que já veio treinando alguma magia da classe. Tem chance maior dela aparecer. Nossa, eu não sabia disso e nunca treinei. Diga e liga. Chega de lenga. Lenga, vamos a isso de uma vez. Eu desejaria boa sorte. Mas eu sempre sou sincero. Só vou desejar que isso logo acabe. Que comece essa porcaria de classificação. Eu vou primeir... Por que você tem que ser a primeira? Eu que vou. Tá maluco, cara? É o meu momento. Mago passando, perrapedos. Idiotas, meu pai bancar aulas particulares de um doutor de mago desde que eu nasci. Vou virar mago e meu pai vai ficar orgulhoso de mim. Esses favelados nem pai devem ter. Genus. Genus. Genus é recente. Feitiço revelador de apetidão clássica. 66, 25, 25, 25. Uuuuuh. Com 66 de... De primeira classe é mago. Mago, eu quero mago. Mas precisa me atravessar, pirralho. Nem deixou eu falar as outras palavras. Bom, você que sabe, ninguém liga. Então, o mago você será. Genus Furnax. Feitiço de runa magi clássica. Shush. Está aí a tal runa. É uma marca cheia de magia dentro. Todo classificado ganha uma dessas. Para facilitar que ele siga os passos da classe. Apelidei graciosamente de... Incentivo Mágico Governamental. Moleque de babaca se acha. Não é não, Bianca? Bianca? Genus Resendage. Olha só. 98 mecânica, 1 cientista e 1 médica. Impressionante, pirralho. Não que eu ligue. Você é mecânica mesmo. Óbvio. Genus Furnax. Deu pro eu pra fazer? É tatuagem no pescoço, é muito chave. Não é tatuagem, G. É uma runa. Agora para de cutucar. Parece besta. Pois é, 80% ladino, 15% açougueiro e 5% magos. Muito propenso a ladino, pirralho. Alguma mania feia que você gostaria de compartilhar com a gente? Mago, essa é a minha escolha. Hum, os pirralhos destes anos são cheios de surpresas. Classificação idiota, ladino. Eu vou ser um mago, não ligo o que eles acham. Eu achei esquisito esse lance do açougueiro, tipo... Hã? Sua runa nem é tão legal. A minha vai ser bem mais. Hum, galera. Olhem bem pra mim lá em cima. Meu primeiro praço... Praço? Meu primeiro passo para zerar o game. Não importa o que aconteça. Eu vou me tornar uma deusa e acabar com a pobreza. Eu prometi e nada vai me impedir. Tum, tum. Tum, tum. Tum, tum. Hum, tum, tum. Hum, tum, tum. Caralho, cadê? O que tá acontecendo, irmão? Que diabo é isso? Hum, hum. Cê... Ah! Tadinha, mano! Nossa, é o asta do reino Clover. Que? Por que todos esses zeros? Que isso? Pelos deuses... Zero nas três? Caralho, mano. Que merda. Inacreditável, então. Você é um zero à esquerda. Caraca. Zero ao quê? Que papo torto é esse, Coroa? Cadê minhas classes? Zero à esquerda é uma pessoa que não tem aptidão pra classe nenhuma, menina. Nenhuma. Zero. Bom, até agora eu achava que era só um mito. Nunca tinha nem visto de um de verdade. Azar o seu, pirralha. Zeros à esquerda são amaldiçoados. Se tem uma pessoa que não queria ser essa pessoa, é você. Não que eu ligue, claro. Nossa, velho. Até pediu a voz do velho aqui. É isso que você é a partir de agora. Sinister Progenus Furnax. Feitiço raro de runa anticlássica. Um zero à esquerda. Ah! Capotou. Coitada, brother. Ah! Que palhaçada é essa? Tô voando. Sangue dos deuses tem poder. Ela tá voando, aberração. Isso aí é magia proibida. Só podia ser da montanha. Se não se lascassem os babacas. Viu pra onde ela foi? Não tô vendo. Parece que as coisas começaram a ficar atraentes por aqui. Uh, véi. Coitada, brother. Dá meu likezão aqui. Caraca, mano. Que palha, brother. Nossa, isso foi bem mais rápido de ler. Porque não teve quase balãozinho, né? Pô, mano. Tô na bad pela galáxia. Sério. Queria muito que ela tivesse... Sei lá. A guerreira. Igual o Falcon, tá ligado? Mas esse bagulho dela ter voado aí... Isso aí tem, mano. Ela deve ter... É tipo um negócio meio anti-magia do Asta mesmo. Deve ser. Brabo. Tô contando com isso. A parte 4 vai ser muito zica. Tô botando fé que essa não vai ser a única habilidade que a gente vai ter da galáxia não, mano. E eu tô muito, muito... Expectativas altas pra essa parada. Então, mano. Obrigadão aí quem seguiu até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Chama a galera pra colar 40... Pra gente chegar a 40 mil inscritos. Cola no site roxo pra acompanhar as lives. Segue aí a família toda e... Ah, sim. Seja membro pra você poder ver os vídeos exclusivos. Inclusive o diário da minha vida rapper. Tá rolando semanalmente. Cola no site roxo pra acompanhar as lives. E é isso. Um beijo no coração. E eu fui.